Opa, boa noite, boa noite. Eu queria mostrar hoje pra vocês um item que eu considero super importante. Não só ter, conhecer e aprender a usar. Seria um torniquete. O que é um torniquete? Um torniquete é um acessório que a gente... A galera de socorro imediato pode usar para conter uma hemorragia, uma amputação em locais de complexidade grande. Simulação. Você tá andando, fazendo a caminhada, caiu, quebrou a perna, fratura exposta, tem hemorragia, não tem o que fazer. Você vai fazer o quê? Deixar sangrar até a morte? Não. Aí inventaram o torniquete. Você até teve isso em cima. Filme. O cara pega uma cinta, aperta, pressiona ali, o braço para de sangrar, resolveu o problema, sai dali, volta, vai pro hospital, fica com o braço novo. Mentira. Mentira. O risco de você ter uma amputação de necessária com o torniquete é de 90%. Porque você está cortando a circulação total do membro. Então, com certeza, você vai perder esse membro. Mas melhor perder um braço do que a vida. Minha opinião, né? Eu comprei um, vem um folhetinho aqui, né? Tá aqui, vocês não querem ver o folheto que eu sei disso. É esse acessório aqui. Ele nada mais é do que uma cinta de nylon com um nylon muito mais reforçado dele. Bom, vou fazer uma pequena demonstração aqui, claro que é uma pequena demonstração, não vou me fuder por causa disso, né? Mas ela é bem simples de ser usada. Vamos lá. Tá eu lá, bonitão, sofri um instante, quebrei o braço, puta sangramento. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou dar meu jeito, né? Ele é encaixado aqui, você não precisa, você pode encaixar fora do membro. Bonitinho, mas como eu estou aqui, né? Eu vou só demonstrar, tá, galera? Não vou me garrotear aqui, não me ferrar. Tá aqui, coloquei aqui, travei aqui. Bonitinho. Tá, aqui tá ferrado, né? Eu vou tirar esse velcro de proteção que tem aqui, que eu devia ter tirado ele antes. Aí ele vem com este acessório aqui. É uma chave. Com esta chave aqui, você vai fazer o que? Você vai ficar girando. Ó, na primeira volta, ele já dá uma bela de uma pressão. Outra volta, uma bela de uma pressão. Eu não vou travar, tá vendo como que ele volta? Eu não vou travar 100%, que é só pra demonstrar, viu? Terminou, ó, você coloca ele de volta dentro desse gancho aqui. Emergencialmente, você tem esse outro velcro aqui, ó. Você trava aqui, pronto. O braço tá garroteado, tá vendo? Pronto. Se eu ficar girando, eu vou travar a circulação total desse meu braço aqui. Se a artéria aqui vai parar de sangrar, eu vou conseguir chegar até o local pra ser socorrido, né? Com certeza, dependendo da fratura ou o tempo que você quer ficar garroteado, eu vou perder esse braço. Mas, daqui pra cá, eu vou estar vivo. Isso aqui é importante. Não vai sair por aí achando que você é um superelão, né? Comprar um desse daqui na Shopee, no Mercado Livre, no AliExpress e sair utilizando ou não. Tá vendo? Você vai matar, você vai com certeza me matar. Porque você pode provocar um coágulo. Esse coágulo vai dar um... vai soltar um... Como eu vou explicar? Esse coágulo vai sair da veia e vai parar no coração. No cérebro, você vai ter um edema. Vai dar merda. Vai dar muita merda, meu amigo. Mas, isso daqui é pra ser usado em último caso. Entendeu? Vou mostrar mais oficiosamente. Ele é assim. Ele é uma fita de nylon, beleza? Essa peça aqui é a mais importante de todas. Que é a que você vai girando. Conforme você vai girando, ele vai apertando, apertando cada vez. Mas, colocou a trava de segurança aqui, pronto. Vai conseguir salvar alguém ou se salvar. Infelizmente, no mundo socorrista, no mundo socorrista, você tenta salvar as pessoas ou se salvar inteiro. Mas, não é o que acontece. Pequenos sacrifícios têm que ser feitos. E grandes decisões têm que ser tomadas. E têm que ser tomadas rápidas. Sem enrolação. Turniquete é uma boa opção pra você deixar. Reze pra nunca precisar. Implore pra nunca precisar. Mas, se você precisar, acredite. Você vai ter. Entendeu? Ou pra você, ou pra alguém. Só isso, querido. Um turniquete de emergência. Entendeu? Isso aqui pode salvar a sua vida ou matar. Se você não soube usar. Então, faça um APH. Estude bastante. Antes de comprar um desse daqui e sair utilizando. É um item. Eu sou técnico de formagem. Meio escuro de saúde. Eu posso dar com uma seringa ou uma agulha no bolso que eu sei o que eu vou fazer. Estude, aprenda e utilize. É um meio de salvar a vida de alguém. Ou um meio de se salvar. Entendeu? Em alguns lugares, isso é proibido. No Brasil, eu ainda não tô sabendo se ainda é legalizado. Então, não vai sair comprando. Por favor, meu filho. Não vai sair comprando o que você não sabe usar. Tá bom? Só tô comentando. E mostrando que existe essa ferramenta que pode salvar. Mas também, se você não souber usar, é igual o carro. Se você não souber dirige, você vai sair pra fazer merda. E não é isso que eu nem você quer, né? Estude um pouquinho sobre isso aqui. É importante. Entendeu? Mas eu tenho porque eu sei usar. Fica a dica aí, galera. Aprenda, utilize. É um item importante a se ter como qualquer outro. Só queria dizer só pra vocês, só pra dizer que eu tô vivo. Boa noite, galerinha.